Tá quentinha aqui na banheira Ai que lindeza né O que é isso? O que é isso? Corre da banheira Sou a Lobinha aqui e estou com essa fantasia aqui da vizinha do Lobinha E ainda não descobriu que eu sou a vizinha nova dele Então eu resolvi fazer meio que uma pegadinha com ele Eu vou ficar espionando ele por 24 horas Então já deixa muito muito like e se inscreva no canal Andeus necamente e hashtag família OV Ai será que o que é que o Lobinho está fazendo? Vou entrar aqui eu acho que ele deixou a porta do fundo aberta né Deixa eu ver Deixa eu deixou O Lobinho nunca fica de olho nessas coisas galerinha Sempre é eu a abril O Jack que tem que fecha Nossa que da hora Essa série aqui está mega topzera Peraí Aquela série que nós dois estamos vendo junto Calma eu não tinha respondido a Lobinha aqui Estou respondendo A gente amizou Estou comentando aqui com ela Ô Lobinha estou assistindo a série Sinto muito mas essa série aqui Eu comecei de novo e é da hora Depois você vem cá e a gente vê Eu estou pistola com ele Eu vou dar spoiler para você viu Lobinha Ah é que tem que puxar de mim da Milo Você não quer descontar as coisas ó Tá é na verdade eu não vou fazer isso com a Lobinha não Porque a Lobinha é uma pessoinha que sempre assiste série com a minha pessoinha comigo né Tá vou dar um T aqui não vou assistir nada não só tava vendo o T ali ó O meu T ali é muito muito da horinha Eu acho que eu vou comer alguma coisa Vou comer um biscoito Gostoso Bom demais comer Tá aproveitando né Tipo Da eu sozinha aqui na mansão viu Ah você pode fazer diversas coisas Hum eu posso fofocar Falar do Jack Que o Jack fica fazendo as aventuras dele Mas ele acaba esquecendo de convidar eu Posso falar também da Peru E da Lobinha eu posso falar o tempo todo Ah De mim né O que você vai falar de mim Lobinho Ah é Você tá meio sem net Que eu fiquei sozinha É verdade Isso tá muito estranho Ah ó Vou ver aqui Belê Mandei mensagem pro produção Hoje vai ter diversas aventurinhas Pra gente estar gravando Olha que da hora Vai Vai ter uma estouragem aqui Ah Agora o rei vai trazer a volta Olha o policial Que bom que eu fiquei sabendo Essa pessoinha vai fazer estouragem Opa Opa Que que é isso aqui Pro produção fica contando as coisas também Mas é que não Tô bem escondido Olha Vou ficar assim É Belê Belê Eu vou pegar algo aqui na geladeira Vou tomar leite Toma leite Ótimo É Tem que tomar muito leite Leite é ótimo Lobinho Demais Hum Eu acho que eu vou Deixa eu dar uma olhada O que você vai fazer agora hein Aqui Não 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 Tá tudo lavadinho já Belê Virou Deixa eu É Ele esqueceu que ontem Eu vim aqui pra ajudar A ver a lavar as roupas Belê Belê É mesmo Agora que eu tô lembrando Ontem A lovinha tava até aqui E ajudou eu E a Virô A lavar as roupas Tá Eu acho que eu vou jogar um pouquinho de sinuca Não Pensando bem Eu vou jogar esse Esse joguinho aqui De dança Isso é muito bom Nesse joguinho É Belê Belê Vão aqui Coloca aí Opa Aí Voa lá Boa 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 Aqui Nossa O homem dança muito bem Olha lá Olha aí Nossa Tive até uma ideia Vou gravar um TikTok Deu dançando aqui Será que os maninhos vão estar gostando Ah Tenho certeza Tá Espera aí Espera aí Ai ai Barriga Nossa Deu vontade de usar o vaso Cagareira Cagareira Vou usar o banheiro Vai cagar Galerinha É espionando 24 horas Então eu tenho que ir Tenho que ir Mas espera Agora eu tô em dúvida E foi igual o banheiro Vamos ir Aqui ó Nossa Tô cagando Tô cagando Viu Depois fala que nós não cagamos Viu galerinha Vamos ver um cadu Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que esse leite Tá até vencido Ah Para Que foi que esse leite Vencido na geladeira Será que é aquele lá Que o Jack A Vivo tinha falado O urbinho tava perto Acho que ele esqueceu Já pode Ai ai Fiz aí Da nessa Vou colocar a caneira Agora Vou me dar uma caneira Depois eu vou fazer Até um remédio Pra ele Galerinha Eu acho que já deu Vontade Passou Vou sair aqui Agora quem que eu posso Eu vou tomar o banhozinho Né? Não, não, não Acho que eu vou tomar Depois Vou jogar um pouquinho De fifari De fifari Viu É Joga Fifari aqui no meu PC Vou derrotar todo mundo Tomara que eu não encontre Zé Carrinha Porque se eu encontrar Zé Carrinha Eu vou ficar Nossa Tomara que o lobo encontre Tô aqui na partida Calma Pera aí Depois que eu entro Na minha continha Aqui na minha conta Até desoa A lobinha Ela tava jogando Deixa eu ver se ela upou Ainda bem que ela upou Mas mesmo assim Gastou Gastou quase tudo Ah, não, não, não O que que é isso? Eu vou ter que mudar A senha aqui Modificar a senha Não é possível Ah, não Qual que é? Qual que é? Fala Fala, não fala Que eu vou entrar aqui não Ah, não Eu tô aqui na estante Ele não pode vir aqui Ele não pode vir aqui Eu tô na estante Ai, eu acho melhor Eu sair daqui Eu vou Eu alimentei os peixinhos? Alimentei Deixa eu ver Fico alimentadinho Eu vou dar uma olhada aqui Na sacada Hum É Quando a gente fica sozinha aqui A gente fica num tédio Vou sentar aqui Ai, ai, ai Eu vou Aqui no quarto da Guigú Né, a Guigú tinha que sair Pra olhar Pra olhar Olha Eu Acho que eu posso Sentar, né Terminar aqui Essa pintura Que eu estava fazendo Deixa eu olhar aqui Vou mandar mensagem aqui Vou mandar mensagem aqui Pra galerinha No meu Instagram Gravar um histórico Boa 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 Aí tá gravando E aí galerinha Olha só Me manda coisas Pra eu estar fazendo No meu dia a dia Manos Porque eu estou sozinha Ali na mansão Que pediu Que pediu Galerinha Calma ali O que é isso Mano Mano Eu vi alguma coisa ali Eu vi alguma coisa Quando eu estava gravando Alguém pulou Eu tenho Eu tenho Eu vou pra cá Sai daqui Sai 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 Eu não vou te ver Minha câmera Teribioca aqui Tô com o celular também Cadê Sai Quem tá aí Quem tá aqui Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Só vocês Quem tá aqui Quem tá aqui Que bom que eu me escondi Galerinha Eu já estava preocupada Que o louquinho Me fiz Isso né Meu Deus Foi muita sorte Cadê Tinha alguém aqui Certeza Não tô vendo coisa Ah deve ser coisa Da minha cabecinha também Tá Percebe bem É Vou subir lá em cima De novo Eu acho que eu vou Fazer live Fazer live Fazer live É Só que o louquinho Pode subir Ele tá lá em cima Já Fazer live Eu vou fazer live Vou lá Vou lá Vou lá Galerinha De olho aqui De olho Papapapá Aaaaaah 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 Meu Deus Aaaaaah Eu acho que você tá passando aqui na mansão vizinha É porque a porta tava aberta e eu vim pra entregar Não 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 Mas você tá aqui E o que que tá acontecendo? Ah Da última vez você surtou com bolinho chéu Você é uma pessoinha bem... Imagina! Você é uma pessoinha que precisa... Imagina, hominho! Mas nem sou de você! Você fez várias coisas interessantes, né? Eu te vi até cagar! Quê? Nada, não! Cagar? Não! Quê? Você tá confundindo... Licença, você pode dar licença aqui da mansão, por gentileza? Eu não deixei. Você não pode fazer essas coisas, não. A porta tá aberta, mas... É porque eu pensei que tinha uma tela aí. Eu tinha que entrar pra conferir. Eu pensei que... Aí todo mundo tinha saído, aí eu só olhei pra conferir, entendeu? Não, não, não. Você fez uma coisa muito mal educada, de mal gosto. Eu não fiz nada! Eu entrei mesmo! E falo... Obrigada pela preocupação. Vou ficar aqui! É o quê? Vou ficar aqui! Oh, licença! Eu vou chamar aqui! Ah, nada a ver! Só pra você saber! Eu fiquei mesmo aqui! Eu cuidei da casa pra você! Fiquei cuidando de você! Fiquei cuidando de você! Eu vou ter ouvido algo aqui! Eu vou ficar ciente que foi você, viu? Que eu tava gravando história! Nada a ver! Eu cuidei de você! Fiquei aqui tranquilinha! Explorando você mesmo! Vou chamar os meus amigos! Vou chamar todos os outros! Ah, nada a ver! A galerinha tá de prova! E é melhor você dar licença! Porque você tá fazendo coisas muito rápido! A galerinha tá de prova aqui, tudinho! Melhor você dar licença! Vou ficar aqui pro final! Aqui agora é minha casa! Eu vou chamar a polícia! Alô! Alô, não vai! Oh, polícia! Mentira! Eu vou chamar a pastelona aqui! A minha vizinha! Peça aí rapidinho, seu celular! Peça aí, rapidinho! Ô, policial! Olha só! Você pode vir! A gente só tá brincando! É verdade, desafio que a gente tava jogando! Veio, policial! É verdade, desafio! Eu já desliguei! Já desliguei! Viu? Tem provas, viu? Se você vim falar que é mentira, não sei o quê! Tá tudo registrado! Que você entrou no caboclo! Foi permissão da gente! É, foi permissão de vocês, sim! Você viu agora! Ele nem conhece o povo aqui, que mora aqui! Só me conheceu! Conheço você! Se a minha gatona ficar sabendo dessas coisas, vai ficar feio pro seu lado também! Viu? É a sua gatona e sua ex! Ah, eu perdi! Isso mesmo! Tá bobando? Vem cá, vem cá! Se retira! Vem cá! Se retira! Um momento! Não, vou sentar aqui! Vanessa, você nem ofereceu uma água! Um suco! Nem nada! Eu vou sentar! Você é uma vizinha muito pastelona! Você tá fazendo muitas coisas! Eu tô esperando! Me abre meu suco aqui! Ou, você não tem noção que a polícia vai chegar e vai pegar você? Tá, fica aí! A polícia vai chegar mesmo e vai prender você! Tá bom? Tá tudo gravado! Eu vou sair da mansão! Eu vou sair da mansão também! Eu vou sair da mansão! Eu vou sair da mansão! Galerinha! E agora? E agora? Será que o Lobby ligou mesmo pra polícia? Espera que a gente acha melhor eu sair daqui! Fizinho que eu vou sair, né? Fizinho! Tchau vizinha! Tchau! Tchau! Depois a gente se vê! Depois, depois nada! Sai fora! Beleza! Beleza! Galerinha! Consegui! Ela meteu o pé! Ainda bem! Agora eu vou tomar um banzinho! Foi aí que eu tava ligando pra polícia! Mas eu não liguei pra polícia não! Até porque ia ficar uma situação muito chata, né? Vou tomar um banzinho agora! Mas eu vou até mandar mensagem aqui pra fofinha, pro Jack, pra Viru! E do nada essa vizinha aqui tá toda esquisita, viu mano? Ela trouxe um bolo da última vez! Depois foi mal deslumido com a minha pessoinha! Agora pirou a cabecinha, tá? Mandei mensagem aqui pra todo mundo! Jack, a Viru daqui a pouco vai chegar! Espero que a Lobinha veja também! Vou tomar um banzinho aqui! Vamos! Olha aí! Vamos! Tá quentinha aqui na banheira Vamos! Vamos! Boa de verdade! Que lindeza, né? Que lindeza? O que é isso? Vai! Vai! Olha que lindo! Não repetir! Ela voltou! Vai! Ai, galera, vou sair, vou fingir que nada aconteceu Então, galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje Segue o Luvinho lá no Instagram dele Fique com Deus, tchau! Galinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras, bem supimpa da família Wolf Tenho certeza que vocês vão estar gostando Vai, 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 acessa, acessa